Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Urano está levando você na direção certa. Faria bem acabar com um caso em andamento. Seu amor pela comida o está levando a fazer refeições muito pesadas. Você precisa pensar no seu físico e isso iria melhorar seus níveis de energia. Humor. Você estará inspirado para consolidar seus planos de vida, todos em harmonia. Amor. Você vai achar extremamente importante se expressar de forma construtiva com o seu parceiro. Você vai pensar racionalmente e isso o ajudará a eliminar os detalhes do que normalmente causam reações negativas em você. Dinheiro. Certifique-se de manter a sua eficiência. Seja paciente e você vai ver que os impedimentos de hoje serão estímulos para seguir adiante amanhã. Trabalho. Sua eficácia estará nas alturas. O que permitirá que você comece novos projetos que estão além das atividades diárias. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.